Com certeza, cara. O futebol é emocionante e ao mesmo tempo injusto, né? Nós perdemos a classificação com o mesmo número de pontos desse time que nós goleamos hoje aqui. E eles perderam três partidas e nós perdemos apenas uma. Então, o futebol, nessas horas, a gente lamenta muito, mas enfim, é o regulamento. Aquelas três partidas que nós empatamos nos complicou bastante e acabamos ficando fora. Mas, de cabeça erguida, até pelo último jogo que nós fizemos, diante do nosso torcedor. E a gente só tem a lamentar por ter ficado de fora dessa competição. Como ver duas equipes iguais ter rendimentos tão diferentes? Domingo, perdi para um lanterno da competição no geral. E hoje tem um desempenho como esse, né? Avassalador, um primeiro tempo que uma equipe superior à do Estanciano. Como avaliar dois desempenhos tão diferentes? O futebol, por isso que eu estou te falando, ele é emocionante por causa disso. E nem todo jogo você vai jogar bem. Infelizmente, naquele domingo, que eu acho que não foi o jogo que nos atrapalhou, que nos atrapalhou, porque se fosse derrota, o time do Estanciano não teria classificado. Eles perderam três. A gente perdeu apenas uma. Então, o que complicou a gente foi o início, que nós empatamos aqueles três jogos. E foi o que deixou a gente de fora do campeonato. Donato, na outra passagem sua, naquela época, pelo menos o extracampo do futebol do 13 parecia mais coeso, mais organizado, mais unido. Você pretende ficar no 13 e o que você espera de mudança em relação ao extracampo, que tem atrapalhado um pouco o 13, já que você tem um envolvimento a mais com o 13, que não é só dentro de campo. Tenho, cara. É um carinho muito grande, né? Como torcedor. Volto a repetir, desde a minha primeira passagem aqui. Quero permanecer, mas que essas pessoas que comandam o clube, que eles consigam pensar da mesma forma. Não adianta pensar um de um jeito, o outro pensar de outro, porque o futebol é coletivo e começa das pessoas que comandam. Então, eles têm que estar com o mesmo pensamento. Em prol do clube, em apenas ajudar o 13. Entendeu? Então, que essas pessoas que estão no comando, ou que se vai trocar, se não vai, se vai vir essas outras pessoas aí, que eles consigam, cara, botar esse clube muito maior, porque é uma torcida que vem sofrendo já há bastante tempo, e eles não merecem isso. A gente, mesmo sabendo que a classificação ia ser complicada, o nosso torcedor veio hoje, compareceu. Então, que essas pessoas que comandam o clube, que eles consigam se unir para botar o 13, cada vez maior.